Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, fechou o dia com alta de 1,19% e bateu novo recorde histórico com 85.803 pontos. Foi o quinto dia de alta consecutiva. O destaque desta terça-feira foi a valorização das ações da Eletrobras, que subiram mais de 8%. Vale lembrar que ontem os ministros da área econômica citaram a desestatização da empresa elétrica como projeto prioritário para a agenda do governo este ano. Quase 400 mil jovens foram contratados na modalidade aprendiz no ano passado. O programa garante os direitos trabalhistas, ajuda a combater o trabalho infantil e ainda abre novos horizontes de futuro para os jovens aprendizes. Eu entrei na HOB pensando que ia ser bem simples, não ia me dar muito bem, mas eu me dei muito bem, eu estou gostando muito. E isso fez com que eu mudasse de ideia, estou gostando mesmo. E eu quero até fazer medicina, eu até penso. Guardar dinheiro, ajudar a família e fazer uma faculdade. Esses são alguns dos sonhos desses profissionais. A Juliana é um dos 400 mil jovens aprendizes no país. Em 2017 as contratações foram semelhantes às do ano anterior. E para o governo esse saldo é positivo. Cerca de 110 mil inserções desses jovens nesse ano de 2017 se deram justamente através da fiscalização. Então foi o ministério na ponta obrigando essas empresas a contratarem. As empresas de médio e grande porte devem contratar funcionários de 14 a 24 anos na modalidade aprendiz, com cotas que variam de 5 a 15% por estabelecimento. Mas as empresas pequenas também podem contratar esses trabalhadores. E esses jovens têm obrigação de seguir com os estudos. Nós deixamos de abrir vagas externas quando nós temos menores aprendizes capacitados e preparados para estar assumindo alguma função. Então a gente faz todo o desenvolvimento, ele aprende, ele conhece, já sabe a cultura da empresa. Então sempre que tem oportunidade nós priorizamos esses aprendizes. De acordo com o Ministério do Trabalho, um dos objetivos do programa é aumentar as contratações formais de jovens. E a história do Pedro é um exemplo de sucesso. Depois de dois anos como jovem aprendiz, ele teve o salário dobrado e foi efetivado na empresa. Quando a gente vê o reconhecimento da empresa em cima da gente, efetivando a gente como um profissional da empresa mesmo, é muito gratificante. A gente vê que o período que a gente passou como aprendiz, a gente vê como dever cumprido aqui dentro. Se hoje eu estou aqui na empresa, foi por conta desse programa de aprendizagem. O Pronatec Turismo oferece mais de 200 mil vagas nos cursos. Os interessados devem se inscrever até 19 de março pela internet. O programa oferece 24 opções que vão desde cursos de inglês a produtor de cerveja. Outras informações no site www.turismo.gov.br Em 2018, vai ser criado um novo Pacto Global sobre Refugiados, que são pessoas que precisam deixar o país onde nasceram por motivos como conflitos, guerras e perseguições. E para criar esse pacto, a Organização das Nações Unidas, a ONU, recebeu a colaboração dos países da América Latina e do Caribe, entre eles o Brasil. Em todo o mundo, são 65 milhões de refugiados. E a América Latina e o Caribe acolhem 16% deles. Representantes de 36 países participaram em Brasília de um encontro para discutir uma política internacional de refugiados. Do encontro, saiu uma lista que reúne boas práticas de proteção aos refugiados, chamada os 100 pontos de Brasília. Nós vivemos a maior crise de deslocamentos forçados de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. O Pacto Global será um listado de boas práticas, levadas a cabo em diferentes países, para inspirar outras boas práticas em outros países e em outras regiões. O comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filipe O Grande, destacou as políticas e as ações brasileiras de proteção aos imigrantes e refugiados. E também se comprometeu a procurar a comunidade internacional para ajudar o Brasil na questão dos imigrantes venezuelanos, que já passam de 40 mil somente em Boa Vista, capital de Roraima. E uma dica para você, telespectador da NBR. Agora, nossa programação está disponível no seu celular. A empresa Brasil de Comunicação desenvolveu um aplicativo para quem quiser acompanhar as atividades do governo. Agora, já é possível acompanhar a nossa programação pelo celular. Basta baixar o aplicativo da TV NBR, que está disponível para iOS e Android. Nele, além das ações do governo federal ao vivo, você também pode acessar os principais programas transmitidos pela NBR. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal.